isso aqui é a trava parque, quando você pega a alavanca do câmbio e coloca em P ela trava aqui dentro dessa roda dentada e vai frear o carro o que a gente fala sobre o procedimento de colocar o carro em neutro, puxar o freio de mão soltar o peso do carro no freio de mão para daí então colocar a alavanca no parque por conta do seguinte, o carro avança alguns centímetros o suficiente para as rodas fazerem girar e travar nesse momento o peso todo do carro está nessa parte metálica que está apoiada em um pino nessa carcaça de alumínio e é muito comum pegarmos a carcaça de alumínio da transmissão quebrada por conta do uso indevido da trava parque é por isso que a gente sugere que você puxe o freio de mão e coloque o câmbio em neutro antes de colocar